Pois teremos para dar a força do coração Juntos todos nós vivemos muitas coisas Sempre estaremos juntos, sempre assim Então unidos não poderá Não se fará nunca mal Pois teremos para dar a força deste coração Juntos todos nós vivemos E histórias Juntos seguiremos todos até o fim E assim unidos não poderá nos separar nunca mal Pois teremos para dar a força do coração Juntos todos nós vivemos muitas coisas Sempre estaremos juntos, sempre assim Então unidos não poderá nos separar nunca mal Então unidos não poderá nos separar nunca mal E assim unidos não poderá nos separar nunca mal Então unidos não poderá nos separar nunca mal E assim unidos não poderá nos separar nunca mal Música 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 Música